Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Esse vídeo é um recado muito importante, tá bom meus irmãos? O que que acontece? Devido a toda a evolução que aconteceu no Youtube até hoje, muitas regras mudaram. Então, daqui pra frente, eu vou estar postando todo o conteúdo na rádio num canal novo, chamado Reforma Interna. Todo o conteúdo que tem aqui na rádio vai ser migrado e reeditado e vai entrar nesse canal novo, Reforma Interna. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição pra vocês e eu peço que vocês se inscrevam lá, pra que eu vou... Todo o conteúdo novo, que estava previsto de entrar aqui na rádio Reforma Interna já vai estar sendo postado lá. E todo o conteúdo antigo, que muitos de vocês que são novos inscritos não conhecem, vai estar sendo colocado numa ordem cronológica pra facilitar os estudos de vocês, tá bom meus irmãos? Todos os programas, o Parado Espiritual, na Folha da Bananeira, Momento Quântico, a Alma, a Clama, vão ser migrados pra esse canal novo, tá bom? Eu peço que vocês já se inscrevam lá no canal pra que eu possa dar continuidade nessa migração. Tá acontecendo de uma forma lenta ainda, mas vai acontecer mais rápido. Eu creio que até o final de dezembro, todos os vídeos, são mais de 400 vídeos, já vão ter sido migrados pra esse canal novo, tá bom meus irmãos? Muita paz, muito axé e eu conto com a ajuda de vocês. Fiquem na paz.